Fala pessoal, mais um pequeno vídeo sobre a correia do alternador ou a correia do ar-condicionado. Se por acaso parar, se essa correia quebrar, o que acontece no motor? O que para? O que pode danificar? Será que pode quebrar o motor, estourar, travar, esquentar, parar de funcionar algum compressor de água, algum alternador, alguma bomba de água, alguma ventoinha, um ar-condicionado? O que vai parar e o que pode causar se por acaso você insistir, tá bom? E outras coisas a gente vai falar nesse vídeo. Espero que você que é novo no canal se inscreva. Se inscreva dessa força, ajuda muito você se inscrever, não paga nada, é só grátis. E deixa um like se o vídeo realmente foi útil. E comenta aí pessoal, pode comentar que ajuda muito também, tá certo? Comenta aí e na descrição, dá uma olhadinha lá. Tem vários links de vários vídeos de toda a área mecânica, pneumática, tá bom? E estou correndo também atrás da parte de injeção eletrônica para poder compartilhar meus conhecimentos um pouco com vocês. Lembrando que eu vou deixar pessoal, vou deixar na descrição o número do WhatsApp do grupo, do grupo. Nesse grupo lá, nesse grupo, vai ter, vai ter, não tem, tem vários profissionais e vai entrar mais ainda profissionais nesse grupo. Porque eu não consigo e não estou conseguindo responder a todas as pessoas do WhatsApp, tá bom? Não consigo de jeito nenhum, não tem como mais responder a todos. Então nesse grupo, se algum profissional tiver tempo, ele responde a você. Agora se não tiver tempo, só esperar, é complicado, porque a correria é grande. Então entra nesse grupo lá. Lembrando que eu vou também postar vídeo nesse grupo, tá certo? Então eu conto com a ajuda de todos. É isso aí. Então o seguinte é isso. Digamos aqui, deixa eu só me aproximar um pouquinho mais, fica melhor. Pronto, eu já estou mais próximo. Então o seguinte é isso aqui. Essa correia, que esse aqui é um caminhão do motor man. Caminhão 24, 180 mais. Não importa o caminhão, carreta, trucado, toquinho, 3 quartos. Quando o 3 quartos é aquele caminhão pequeno, né? Os caminhões pequenos. Não importa se é baú, se é Mercedes, não importa a marca dele. 3 quartos é esse caminhãozinho pequeno. E também tem os outros menores ainda, né? Menor do que o 3 quartos ainda, tem os outros caminhãozinhos. E outra coisa, aí para toda a área dos caminhões a diesel, picape, todos eles que trabalham com correia do alternador, com correia aqui. Não importa se é alternador ou não, porque existe correia que pega no alternador, mas também tem outras correias que pega em outro lado, que deixa o alternador individual. Pronto. Sobre o ar-condicionado, a correia do ar-condicionado Torá, a única coisa que vai parar de funcionar é somente o compressor de ar, do ar-condicionado no caso, né? Do ar-condicionado, vai parar de funcionar. Você vai sentir na hora que parou de funcionar ele. A correia vai voar da linha, vai saltar, pode chegar a danificar a outra correia, né? A correia do alternador. Pode chegar a danificar a ventoinha, pode quebrar ela, pode chegar também a torar o fio. Isso, se o seu tiver o fio. Esse fiozinho aqui dá para acionar a poliviscosa, né? Mas fica somente a dica nisso aí. Sobre a correia do alternador, que todos os motores dos caminhões, de todos os carros que eu falei agora, tem uma correia para o alternador. O alternador, a função dele é para gerar amperagem para a bateria, né? A amperagem e a tensão para a bateria, para alimentar a bateria. E o seguinte é esse, se por acaso a correia Torá, tem caminhões, tem caminhões que, que é a bomba d'água, no caso desse daqui, esse daqui, a bomba d'água é essa daqui, ó. Tem essa polia. Se você chegar no seu caminhão, vai olhar a correia, se a correia trabalha junto, trabalha alinhada com a bomba d'água. Se por acaso a correia Torá, né? E o seu trabalha com bomba d'água, a correia trabalha com bomba d'água aqui, é um conjunto aqui, alternador, bomba de água. Se ele trabalha nesse conjunto, o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui, ó. A polia, ela para de funcionar, para de girar. Nesse momento, a bomba d'água parou de funcionar. Nesse momento, o que acontece? Toda a água do motor, que está aqui quente, vai ficar mais quente ainda. Por quê? Ela parou de circular. Por quê? A função da bomba d'água é fazer a água do motor circular, girar. Ir pelo radiador, entre os mangotes. Porque quando a água passa pelo radiador, ela esfria. Por causa da hélice. Da hélice, a ventoinha, a ventolina. Cada um tem um nome. Dá um nome, né? Batiza ela com o nome dela. Então, o seguinte é isso. A ventoinha, a função dela é puxar o quê? É puxar o calor. Puxa o calor do radiador de água. Certo? O vento, né? O vento bate no intercule, bate no radiador. E a função dela é puxar esse calor do radiador. Por isso que se a bomba de água parar, a água que está no radiador, vai continuar fria. A água que está no motor, vai continuar mais quente ainda. E o que pode acontecer? Vai chegar a acontecer o quê? Vai esquentar. E se você que está dirigindo o seu caminhão, ou seu carro, né? E por acaso não olhar esse momento terrível, num painel rápido. Se não parar logo o seu carro rápido, vai chegar a danificar o quê? Vai queimar junto o cabeçote. E dependendo da temperatura, vai chegar a tirar, vai chegar a tirar, a esquentar tanto, a esquentar tanto o motor, que os cilindros, eles vão começar a travar. Eles travam. De tanto levar o esquento, ele pode chegar a travar os cilindros do motor. Cilindro é a camisa do motor. Um camisa, porque tem um pistão, e o pistão ali entra na camisa, ou no cilindro. É a mesma coisa. Cilindro ou camisa é o mesmo nome. Tá bom? Cada um dá um nome técnico, né? Então isso aí, chega a danificar isso, chega a queimar junto o cabeçote. Nesse momento pode acontecer de fazer o quê? De começar a jogar água, água do reservatório do radiador. Começar a sair para fora. Começar a sair, né? Sendo jogada, quando você funciona o motor. Isso vai acontecer. Você vai sentir na hora, no relógio da temperatura, ou a temperatura muito alta. Isso vai acontecer. Né? Pronto. Aqui já tem um problema. Já tem um problema. Se por acaso vai correr, ela trabalhar junto, com a bomba d'água, ela foi conjugada com a bomba de água. Mas, se o seu for individual, no caso, que nem o motor MWM, né? O X10, X12, 229. Esses, ele trabalha com o X12 e o X10, né? MWM. Eles trabalham com a bomba de água dentro da caixa de distribuição, junto com as engrenagens, né? Tudo juntinho, tudo juntinho. Então, esse motor, não tem perigo, se por acaso a corria, quebrar. Né? Mas, os outros motores, que trabalham com a correia, puxando a polia da bomba de água, isso faz perigo. Tá bom? Isso é perigoso. Também, se a correia, ela puxa a parte do alternador, quando quebra, o alternador, ele para de gerar. Nesse momento, no painel, se estiver funcionando, o seu caminhão, claro, vai acender uma lâmpada. Uma lâmpada, em desenho de bateria, no desenho da bateria, informando que, nesse momento, tem alguma coisa errada com a parte elétrica. começando pelo alternador, porque se a correia atorar, ele para de funcionar. Já fica, já sente disso. Tá bom? Qualquer coisa, se tiver dúvida, manda um comentário, eu vou tentar estudar o seu comentário, para poder fazer um vídeo, para poder eu aprender com você, e você aprender comigo. Tá bom, pessoal? Dá essa focinha aí. Bom, nesse momento, você pode analisar o quê? Se tiver mais coisas conjugadas com a correia, já sabe que, se ela quebrar, foi ela que fez parar. Então, nesse momento, o mais delicado, o mais delicado, é a polida bomba de água. Né? Por quê? Esse daqui, esse daqui, a hélice dele, fica lá, na árvore de manivela, na cambota, no Via Brequim, junto com a polia, na cambota, no Via Brequim, na árvore de manivela, é mesmo de nome. Uma peça só, tem três, quatro nomes. Cada um dá o nome dela. Então, aqui, essa aqui, acho que não faz perigo não. Essa aqui tem a hélice dela. Mas, se quebrar da bomba d'água, aqui a polia, para de circular a água do motor, e vai esquentar, e vai causar um grande estrago. Mas, se por acaso, já tem osso, já tem osso, que eu já vi já, é o 11.13, 13.13, 16.20, vários caminhões, que a correia, ela pega na polia, junto com a hélice. Né? Na polia, no caso aqui, digamos que aqui é outro caminhão, no caso o seu, pode ser até o seu, né? Esse caminhão seu, ele tem a polia da bomba d'água, e tem também uma hélice aqui, ó. Nesse momento, se a correia quebrar, vai parar de rodar a bomba de água, de circular a água, pelo motor, e vai também parar de esfriar, a água do radiador. Vai ser uma temperatura tão alta, tão rápido, que se você não ver isso ligeiro, pode chegar a queimar junto de cabeçote, danificar o seu motor. Tá bom? Se você quiser também, eu posso explicar também, o que acontece, começar dando a ficar o motor, num esquento, num calor. Se tem um esquento muito alto, o que acontece, tá bom? Pelo amor de Deus, glórias a Deus, eu espero que vocês todos comentem aí, se tiver dúvida, pode falar. Lembrando que, todos os dias estou aprendendo, eu aprendo com vocês também. Não sou melhor do que ninguém, porque não adianta tanto orgulho, amanhã eu posso morrer. Não adiantou de nada, né? E o pior ainda, é morrer, ainda é morrer sem Deus. Porque com orgulho, com raiva, com ódio, ninguém vai viver com Deus. Tá bom, abençoado? Então, essa é a dica aí. Então, tchau.